Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, é pra esclarecer dúvidas, responder perguntinhas de vocês, tá? Em relação ao meu vídeo de tour, tá? Tour pela minha casa financiada, né? Pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Então, assim, se você não conferiu esse tour, esse vídeo, terminando esse vídeo aqui, gente, corre lá pra assistir, tá? Pra você ficar por dentro aí do que estamos falando. Então, quem assistiu o vídeo de tour teve várias dúvidas, né? Perguntou em relação a valores, se a gente comprou, se foi pelo dono mesmo, se foi por imobiliária, por corretor. Perguntaram valores. Lá, gente, eu mostro a minha casa, né? Eu faço um tour pela minha casa e conto o meu testemunho, tá? De fé, de como foi, né? Pra gente conseguir realizar esse sonho da casa própria. Então, não perca, tá? Confere esse vídeo. Assim, gente, eu vou contar pra vocês a minha experiência, se eu passar alguns valores, qualquer coisa aqui do tipo, é em relação a minha casa, tá? Lembrando que cada caso é um caso, né? Em relação ao financiamento, né? Em relação a cidades, né? Cidades diferentes podem mudar alguma coisa, né? Estado. Então, gente, eu vou contar pra vocês a minha experiência e sobre a minha casa, tá certo? Eu tô com a colinha aqui, gente, pra me ajudar, tá? Porque esse assunto é mais complicadinho, né? A primeira pergunta foi, qual o tamanho do seu imóvel, né? Quem assistiu o vídeo lá ficou muito curioso. Algumas pessoas falaram, ah, é pequena demais. Outros falam, nossa, como é grande a sua casa. Gente, o tamanho do meu imóvel de área total, tá? É 100 metros quadrados, tá? De área construída e não construída. São 100 metros quadrados, área total. Qual foi o valor do seu imóvel? Gente, o valor do meu imóvel foi 160 mil e 700 reais, tá? Esse é o valor do meu imóvel. Qual o valor das prestações? Gente, o valor das nossas prestações são de 642 reais e 15 centavos. 360 meses, isso mesmo. 30 anos para pagar. Aí perguntaram, vale a pena? Gente, super vale a pena. Olha, se a gente não tivesse financiado essa casa, tá? Se não fosse 30 anos para pagar, talvez a gente hoje... Talvez não. Certamente, né? A gente estaria ainda pagando aluguel. Já teria se passado aí um ano e meio ou mais, né? Que a gente está aqui. Jogando dinheiro, né? Não fora, né? Mas investindo em uma pessoa, né? No caso, no proprietário da casa que a gente morava de aluguel, né? Então, assim, gente. Super vale a pena. Porque esse dinheiro que a gente investe, né? No final, essa casa vai ser nossa. Vai ser dos nossos filhos. Então, assim, gente. Você está investindo no que é seu. No que vai ser seu. No que vai ser dos seus filhos. Então, super vale a pena, né? É um dinheiro que está voltando para você. Então, super vale a pena. Não importa se é 5 anos, se é 10 anos, se é 30 anos. O importante é que a gente dê o primeiro passo, né? E estamos pagando algo que vai ser nosso. É um investimento. Então, super vale a pena mesmo. Ok? Perguntar aqui. Qual foi o valor do subsídio, né? Que eu falei lá aqui pelo projeto Minha Casa Minha Vida e tal. Então, as pessoas tiveram a curiosidade de saber qual foi o valor que saiu para a gente. Gente, foi o valor de R$13.951,00, tá? E qual foi o valor do financiamento pela caixa? Gente, o valor do financiamento foi de R$119.622,32, tá? Esse foi o valor do financiamento caixa. Perguntaram também se a gente utilizou o FGTS e qual o valor que foi. Bom, utilizamos sim. Foi um valor de R$8.003,70. Vou deixar tudo anotado aqui, gente. Recurso próprio? Sim, gente. Lá no outro vídeo eu conto para vocês, né? No meu testemunho de fé, de como foi que a gente conseguiu. Gente, Deus nos proveu R$19.122,32, tá? Lá no vídeo eu conto. Então, depois vocês conferem, tá? Nos perguntaram também, gente, se a gente comprou ou foi por construtora, né? Se foi pelo proprietário mesmo diretamente. Como que foi a compra da casa? Gente, o meu esposo, ele foi primeiramente no feirão da caixa, né? Tava tendo um feirão de casas aqui em Goiânia, né? Pela caixa. E ele foi, a gente se apaixonou numa casinha. Aqui no setor mesmo. Bom, as coisas não fluíam, gente. Não sei, não fluía. Não tava dando certo e a gente acabou desistindo, sabe? E eu comecei a procurar, né? Sobre casas aqui na região e encontrei um anúncio na OLX, tá? E lá, como eu falei pra vocês que a gente não tinha, né? Nem um real no bolso pra gente dar de entrada nem nada. Eu fui pega por um anúncio que falava que eles pegavam carro, moto, dividia no cartão, né? O valor da entrada, né? Da casa. Então, eu vi nesse anúncio uma oportunidade, né? De realmente a gente adquirir essa casa, né? E aí, eu entrei em contato com o corretor. Ele veio até nós. Nos trouxe aqui nessa casa. Essa casa, gente, ela ainda estava em fase de término, sabe? De acabamento. Ela não estava pronta, não. Então, inclusive, eu pude até escolher piso, cor de parede, essas coisas, detalhes, né? E foi tudo tratado como esta obra mesmo. Ah, gente, estava tudo dando certo e tal. A gente teria que dar um sinal pro dono. O valor desse sinal seria 5 mil reais. E o corretor falou que pegaria até carro, moto, o que fosse, ele pegaria, né? Mas, assim, gente, Deus é tão bom que não precisou da gente passar essa nossa moto pro corretor. Gente, talvez por falta de... Talvez pela ingenuidade, falta de malícia, muita vontade, né? Nessa questão de comprar essa casa. E a gente acabou deixando se levar pelo anúncio, pela conversa do corretor. E é o que eu quero falar pra vocês. Tomem cuidado. Veja só o que aconteceu com a gente. Aí, gente, ele pegaria a moto. Mas, graças a Deus, nós conseguimos vender essa moto de um dia pro outro. Sabe? Deus é tão bom em todos os detalhes que a gente conseguiu. E aí, esse valor dessa motinha foi o valor do sinal que a gente passou pro dono. Tudo ok. Assinado. Nota promissória pra cá e tal. Tudo ok. Tudo certinho, né? Foi entregue esse dinheiro, esse valor para o dono, né? O valor do sinal, do imóvel. Em relação ao restante do valor, né? O corretor falou, né? Que o dono, se precisasse, ele passaria, né? Parcelaria no cartão. Porque ele estaria precisando de materiais de construção, de não sei o que. Ou simplesmente ele passaria pra ajudar e etc. Confiamos, acreditamos. Mas, mal sabia nós, né? Que nem o proprietário sabia disso. Isso mesmo, gente. Nem o proprietário sabia disso. Mas, enfim. A gente, sem saber de nada. Confiando, acreditando. Até porque a gente já tinha passado o sinal pro dono. Um dia antes, tava tudo ok. A gente confiou, né? E o dono, no dia que foi pra gente passar esse cartão. Parcelar, né? No cartão, esse restante. O proprietário não apareceu. Né? Apareceu somente o corretor lá em casa com essa maquininha. Alegando que o dono não pôde vir. E etc. E tal. Mas que ele iria passar a maquininha. E que a gente não iria numa loja de material. Mas que ele iria passar a máquina a si mesmo pra nos ajudar. Bom, eu fiquei meio assim. Eu tentei entrar em contato com o proprietário. Não consegui. E, gente. Por incrível que pareça. O nome que saiu, né? O comprovante lá da maquininha. Era o nome do proprietário da casa. Depois é que eu fui perceber, né? O sobrenome não era. Mas o primeiro nome era. Igualzinho. Gente. Tá. Aí, no outro dia. Eu consegui falar com o dono. Falei, olha. O corretor veio aqui. A gente passou. É o cartão, tá? A gente dividiu o valor que tava faltando no cartão, ok? Ele falou. Não. Não tô sabendo de nada disso, não. Eu não trabalho dessa forma e tal. Gente. Aí, pronto. Bateu o desespero. Ficamos louco dentro da roupa. E aí, o dono também ficou muito preocupado. Aí, nos chamou, né? Pra conversar. Ele ligou pro corretor. Encontrou todo mundo aqui nessa casa. E, gente. Pensa naquele dia. Gente. Era o dono brigando com esse corretor. Era meu esposo também. Era... Gente. Tava... Sabe? Era a ameaça de chamar a polícia. Meu esposo querendo chamar a polícia. Era o proprietário da casa querendo chamar a polícia. Era o... O corretor. Sabe? Falando. Gente. Mas vocês não tem esse dinheiro. Tem. É... Eu tô fazendo isso pra ajudar vocês. Tô ajudando um monte de pai de família. Essa é a minha forma de trabalhar. Aí, o proprietário falou. Você é um irresponsável. Como que você coloca meu nome no meio dessas coisas? E tal e tal. Aquela coisa. Gente. Foi uma coisa de louco. E Deus é tão bom. Tão bom. Em todos os detalhes. Gente. Que o valor que ficou faltando. Foi de 5 mil reais. Mas... 5 mil reais, né? E teve alguns quebradinhos lá. Que no dia de passar esse cartão. Teve os juros e tal. E deu uns 5 mil e 500. 5 mil e 700. Eu não me recordo bem agora. Mas, enfim. É... Naquele calor das emoções. De briga. Discussão. Tudo. Eu chamei o dono no cantinho. Falei assim. Ele costuma vender casas pra você? Ele falou. Costuma. Mas eu não sabia que ele trabalhava dessa forma. Eu não pego dinheiro. Aliás, eu nem tô precisando. A casa já tá pronta. Eu não preciso de material de construção. Eu não preciso de nada. E tal. E... E, gente. O proprietário... É... Realmente estava falando a verdade. Porque ele era até um conhecido do meu pai. Ele é honesto. Super certo. Então, realmente. O proprietário não tinha nada a ver. Não sabia da treta desse corretor, não. Ele que era... Sem vergonha. E aí, gente. Por incrível que pareça. Tanto que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. A gente não tinha esse valor, né? Pra dar de... Pra somar, né? No valor que a gente precisava. Pra compra da casa. E esse corretor fez isso, né? A gente pensou. Pronto. Vamos tomar o maior prejuízo do mundo. Mas eu chamei o proprietário da casa no cantinho. Falei. Ele costuma vender casas pra você? Falei. Costuma. No final dá tudo certo. Ele falou. Dá. Mas eu não sabia que eu trabalhei dessa forma. Eu falei. Qual que é o valor que você costuma pagar pra ele de comissão? Ele falou. Cinco mil reais. Eu falei. Então tá ok. Tá pago. Tá tudo pago. Ok. Ele... Tudo bem. Então depois a gente resolve o resto. Então fica assim. A comissão que você pagou pra ele. A gente já pagou. Tá pago. E a gente resolve todo o resto depois. Certinho? Eu falei. Não. Por mim tudo bem. E foi o único meio, gente. Da gente sair dessa parada, né? E ainda continuar com o processo da casa. Então eu dei seguimento. Depostei a minha fé e minha confiança em Deus. E deu tudo certo. Lembra que eu falei ainda que tinha aí uns 500, 700 reais, né? Esse dinheiro, gente, a gente nunca mais vai ver, tá? O corretor tomou de conta e foi embora. Nunca mais conseguimos nem falar com ele. Inclusive no dia... Inclusive no dia do financiamento. Ele nem chegou a ir lá, tá? Ele enviou um correspondente. Mas ele nem chegou a... Nem apareceu lá nesse dia. Não... Não... Não quis ver meu esposo nem o proprietário. Nem apareceu lá. Mas enfim, gente. Deu tudo certo. Todas as coisas cooperaram e deu tudo certo. O que eu tenho a dizer pra vocês, gente. Cuidado, gente, com esse tipo de anúncio. Cuidado, gente. Por favor. Não passem dinheiro pra corretor. Analisem primeiro. Conheçam o dono, o proprietário da casa. Né? Ou a construtora. Gente, passe a saber tudo, gente. Tudo antes. Tomem o maior cuidado. Sabe? Essas questões mesmo prometendo nota promissória, etc. Gente, tomem cuidado com isso. Tá? Pra que não aconteça com vocês. Com a gente deu super certo. No final das coisas deram certo. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Mas tomem cuidado, né? Vamos tomar mais cuidado, né? Que isso sirva de lição. E eu estou aqui pra passar isso pra vocês, né? Então, gente. Faz os requisitos para participar do projeto Minha Casa Minha Vida. Gente, pelo que eu saiba. Eu não entendo muito dessas coisas. Então, eu tô falando assim pela nossa experiência. Né? Qualquer dúvida, além do que eu tô falando aqui, gente. Procurem um corretor de sua confiança, tá? Um correspondente. Um... Sabe? Pergunte alguém da sua inteira confiança e que entende mais do assunto. Mas eu creio que você não pode ter um outro financiamento, sabe? No teu nome. A renda mínima. Eu acho que a renda mínima pra participar desse projeto é de R$1.800. Tem que ter um nome limpo, né? Tem que comprovar a renda e etc. Eu acho que esses são os requisitos, né? Vamos ver o que mais. E é isso, gente. Olha, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. Agregado alguma coisa aí na vida de vocês. O que eu quero dizer pra vocês, gente. Que está em processo de compra de casa. Não fiquem ansiosos, tá? Deposite a sua confiança em Deus. Porque ele tem prazer em realizar sonhos. Nunca duvide. Sabe? Casa própria. Carro próprio. Uma formatura. Tudo isso é sonho de Deus pra sua vida. Sabe? Ele tem o maior prazer em realizar. Então, somente confia. Entregue nas mãos dele. E acredite que vai dar certo. E logo, logo você vai estar na sua casinha. Porque Deus é bom. E ele tem prazer em nos abençoar. Então, é isso, gente. Fiquem com o Papai do Céu. Assistam o meu vídeo de tour. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Na tela final. Fiquem todos com Deus. E é isso, olha. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.